E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo da Tecnologia Pra você que tá chegando aqui agora, que veio pelo título, pela thumbnail Se inscreve no canal, nós temos um botão vermelho aqui embaixo Também tem o sino de notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui Nós somos um canal de tecnologia aqui que vai trazer muitas novidades pra você De aplicativos, de eletrodomésticos, eletrônicos aí de última geração E galera, eu tô muito feliz aqui porque nós vamos fazer o unboxing hoje da Mi Band 4 A Mi Band 4 é uma Smart Band da Xiaomi, muito conhecida e também muito comprada Muito desejada por amantes de tecnologia, tal como eu, tal como você O esportista, a pessoa que é mais clássica, mais social E tá fazendo história essa pulseira da Xiaomi aqui, eu vou fazer um unboxing dela E também nós vamos fazer um review dessa pulseira aqui mais pra frente E pra você ver quanto tempo demorou, vou deixar aqui pra você ver o código de rastreio Se quiser acompanhar aí, foi postado num dia, depois, daí dois dias já chegou Bem rapidão mesmo, eu encomendei dessa loja aqui que é da Amazon Lembrando que o link do vendedor aqui da Amazon eu vou deixar na descrição Aqui tá a declaração de conteúdo, provavelmente nota fiscal E agora então nós vamos abrir a caixa aqui então pra ver a Mi Band 4 Pois então galera, abrimos a caixa aqui agora E olha só, aqui tá a caixinha original da Mi Band 4 E muitas pessoas aí ficam com medo de comprar a Mi Band, achando que é réplica Porque, querendo ou não, cara, o pessoal tá falsificando muito essas pulseirinhas da Xiaomi aqui E alguns fatores aí que vão determinar você ver se é original ou não É o alto relevo desse 4 aqui, você tem que passar o dedo Lembrando que também você tem que dar uma olhada nos lacres aqui Esse selo com esse código de barras também é um fator aqui pra ela ser original E aqui do lado aqui nós temos algumas especificações da Mi Band Que ela tem o display colorido agora nessa nova geração 4 Tem também as notificações no display, dá pra você ler as notificações E ela monitora o seu sono também e tem como monitorar os seus exercícios físicos Aqui como, por exemplo, ela dá pra monitorar nado, sincronizado, nado, borboleta Eu vou explicar isso melhor no review, já se inscreve no canal aí Porque em breve eu vou soltar o review, hein Aqui ela fala vários modos de exercício e também monitora os batimentos cardíacos aqui Dá pra você ver como que tá o andamento dos seus batimentos cardíacos Aparentemente é uma caixa aqui bem minimalista mesmo Aqui tem um alto relevo nesse 4 Então vamos abrir agora esse lacre aqui pra ver se tá tudo ok com a Mi Band aqui dentro Bom, então logo de cara aqui a caixa é bem simples mesmo Vai vir a pulseira, aqui eu vou deixar ela de lado, já já a gente mostra Aqui dentro dessa casinha aqui vem o manual de instrução É um manual bem gordinho, inclusive, ó Tem várias línguas no manual aqui Expliquei em inglês, em português, tem em chinês também Tem tudo quanto é tipo de instrução, mas eu não vou usar esse aqui provavelmente E aqui dentro dessa casinha aqui também tem o carregador dela Que é esse compartimento aqui que você coloca a Mi Band aqui dentro Coloca no seu computador esse USB E aí ela começa a carregar E também você pode colocar numa fonte aqui e colocar na tomada Vamos deixar aqui de lado Vamos ao mais interessante aqui então desse review que é a pulseira Nossa, muito pequena, muito leve Pra você ter noção, eu utilizava um relógio até esses dias atrás aqui Inclusive esse relógio parou Acredito que seja de ciúmes mesmo que a Mi Band tava chegando Só pra você ter ideia, eu tô segurando meu relógio aqui Parece ser 10 vezes mais pesado que a Mi Band E essa Mi Band aqui pesa apenas 20 e poucos gramas aqui Eu acho que é 21 gramas E não vai incomodar em nada, cara, isso aqui Pelo contrário, vai ser muito mais prazeroso você carregar no seu pulso a Mi Band Essa pulseira aqui é uma pulseira aparentemente de silicone Aqui nós temos o cérebro da Mi Band Que é esse miolinho aqui, você consegue retirar ele também Eu vou mostrar isso melhor no review E aqui apareceu já pra fazer os primeiros configurações aqui Vamos fazer então Primeiro ele tá pedindo pra parear aqui E pra parear é bem simples mesmo Nós vamos fazer o seguinte Vou pegar meu smartphone aqui Ele tá filmando inclusive Ó, esse aqui é o rastreio pessoal Foi postado no dia 22 de outubro E no dia 23 de outubro já tava com a entrega feita O código de rastreio foi esse aqui Primeira coisa a se fazer Então você vai vir aqui no Play Store Ou também no Apple Store Se no caso for o iPhone aí que você utiliza Vai baixar esse aplicativo aqui que chama Mi Fit Vai instalar ele no seu dispositivo Prontinho, tá instalado aqui Nós vamos abrir agora Vou fazer a configuração pra você em tempo real aqui agora Que eu nunca utilizei uma pulseira da Xiaomi E vamos ver qual é a primeira impressão agora Ele tá pedindo pra você fazer login ou registrar Eu vou fazer um cadastro rapidinho aqui e já volto Como você pode ver aqui Ele até deu a sugestão pra eu logar com o Facebook, com o Google E até fazer login com a conta Mi Foi isso que eu quis fazer Eu coloquei aqui a minha conta Mi E aí eu já vou fazer login aqui justamente com ela Aqui eu vou clicar Nem preciso fazer conta Agora só preencher alguns campos aqui Gênero Colocar masculino Nascimento Vou colocar a data de nascimento aqui rapidinho Ele pede pra colocar a minha altura aqui Vou colocar Peso também Vamos colocar o peso aqui E agora eu vou clicar em avançar Aqui ele pede pra você colocar A quantidade de passos mínimos que você quer fazer diariamente A quantidade recomendada já tá aqui que é 8 mil passos Eu vou clicar em concluir então Beleza tá salvo com sucesso E aí quando eu não tiver com a pulseira No caso se ela estiver fora do pulso Igual nesse caso aqui Ele está sugerindo pra que o telefone faça esse serviço Se o telefone estiver comigo Então eu vou colocar pra entendido aqui também Pra usar o acelerômetro do telefone Vou colocar permitir E beleza então Essa é a interface inicial do aplicativo Mi Fit E como que a gente vai fazer então Pra cadastrar a nossa pulseira aqui Mi Band 4 Nós vamos fazer o seguinte Vamos clicar nesse mais aqui Vou clicar em pulseira No caso não é relógio Eu vou explicar isso melhor no review É uma pulseira E ele tá dando uma mensagem aqui Que depois que eu conectar A pulseira aqui com o aplicativo Ele vai registrar atividade de sono Frequência cardíaca E também vou utilizar o sensor Pra entender se é uma atividade física aqui Como corrida, caminhada e etc Vou colocar como ok Entendido Permitir Tem que dar mil de umas permissões tá Aqui eu vou ligar o bluetooth também Porque precisa estar com o bluetooth ligado A Mi Band é movida por bluetooth Permitir Ativou o bluetooth Agora mantém a pulseira por perto né Ele tá procurando aqui ó Vou aguardar ele encontrar a pulseira ó Encontrou a pulseira vibrou Aí ele tá pedindo pra confirmar na pulseira aqui ó Pra mim parear o dispositivo Aí eu vou clicar sim aqui ó Pronto O pareamento foi feito com sucesso na pulseira E aqui no telefone também Logo em seguida já apareceu Ele tá restaurando as configurações de fábrica da pulseira Pra aparecer aqui pra minha interface inicial Ele me deu uma sugestão de adicionar um código aqui De bloqueio Caso eu estiver com a pulseira fora do braço Como nesse caso aqui Eu posso deixar ela Ela já ativa automaticamente Um código de bloqueio pra mim desbloquear Se eu tiver com ela no pulso Não precisa Porque esse código automaticamente vai estar desativado Aqui no caso também aqui ó Eu posso fazer Corrida, esteira Posso fazer nada Igual eu te falei Vou te explicar isso bem melhor aí no review E aqui também ó Você pode controlar a música na pulseira Cara É incrível mesmo isso aí Não precisa tirar seu smartphone de bolsa Se você tiver na academia Pode deixar ele inclusive dentro do armário lá E tá com seus fones de ouvido aí Bluetooth Que você controla a música diretamente por aqui ó Incrível mesmo Depois eu experimento isso aqui ó Então Vamos colocar pra experimentar agora Pra tirar isso aqui Manter a pulseira perto do telefone Tá fazendo a atualizaçãozinha rápida aqui agora Galera Pra quem quer saber Esse telefone aqui é o Redmi Note 7 Eu comprei recentemente tá Vou deixar o link do review dele na descrição E também nos cards aparecendo aí Caso você queira um smartphone igual esse aqui Que é um ótimo custo-benefício da Xiaomi Cara Não me arrependo por nada por ter comprado ele Muito pelo contrário Estou totalmente satisfeito com o desempenho desse smartphone aqui Que é excelente Agora ele tá atualizando o firmware da pulseira aqui Que é o software que monitora a pulseira Intervalo de tempo aqui demora um pouquinho tá Então eu vou deixar aqui em off E vou dar um corte E voltamos aqui a hora que terminar Isso aqui você tem que ter um pouco de paciência nesse momento Prontinho galera Aqui já está atualizado Então a pulseira já está sincronizada com o dispositivo Inclusive ela tá com a bateria baixa Já já eu vou carregar pra tentar fazer um uso dela aí Mais intenso E ver quantos dias vai durar A Xiaomi promete durar até 20 dias Essa pulseira aqui É isso que nós vamos ver Primeiras impressões Segurando a pulseira aqui Muito leve mesmo Parece um pedaço de pena essa pulseira aqui Eu não tô sentindo absolutamente nada na minha mão Vou colocar no meu pulso aqui Pra comparar com o relógio E vou te falar qual vai ser a experiência dela aqui agora Pra colocar no braço aqui Ela tem um pino Você solta ele aqui E aqui você reajusta o tamanho do seu braço Vamos ver Se vai cober no meu braço aqui Daí é só puxar Ajustar aqui Não precisa ficar muito apertado Prontinho Aqui tá no meu braço Ela fica desse jeito aqui E ó Nossa eu vou te falar a verdade Não tô sentindo nada Parece que eu tô sem nada aqui no meu braço Muito boa mesmo Eu vou tentar configurar depois Pra quando eu fizer assim Pra já aparecer a hora Aqui na Mi Band Se eu der um toque aqui Ela aparece a hora Aparentemente a tela dela é muito boa mesmo Muito nítida Por mais que seja pequenininho O display dela O display dela é de AMOLED E tem uma excelente qualidade Nitidez aí Muito boa mesmo E o brilho é excelente Pulseira de borracha aqui Não vai dar alergia Vou só colocar o meu relógio Pra você ver Como que fica Em comparação com a Mi Band Pra você ver o trambolho que fica Eu vou colocar o meu relógio Rapidamente aqui Parece que eu tô com 2kg no braço aqui Inclusive ele tá até parado Ele ficou com ciúme Da Mi Band E parou Acabou a bateria aqui Porque ele precisa de cuidados agora Mas olha a comparação Pra você ver Parece que o braço Tá até mais pesado Não se esqueça de se inscrever no canal Que eu vou trazer o review completo Da Mi Band Pra você aqui Nos próximos dias Vou tirar ela do miolinho aqui Vou trazer acessórios Exclusivos pra Mi Band Também aqui Que eu comprei Estão chegando inclusive Vou testar esse carregador aqui Vou dar minha opinião sobre ele E não se esqueça De ativar o sino das notificações também aí Pra você não perder nenhum vídeo E deixa um like nesse vídeo aqui Se você gostou desse unboxing Dessa Mi Band aqui Beleza galera? Link pra comprar ela Na descrição do vendedor O vendedor foi muito rápido Atencioso comigo Respondeu todas as minhas dúvidas aqui Então vou deixar Link na descrição aqui Pra você adquirir Essa pulseira pela Amazon Stock no Brasil já E com um precinho bem camarada Eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra você Tchau tchau E até o próximo vídeo